O pai tá na voz, na voz, na voz Eu tô no baile vendendo imagens com look bem sacanagem Marmanjo logo parou na dela Ex-namorado falou com ela Mas ela deixou no vácuo, pensou alto, que otário Mamado, confusão e gritaria Ela é periferia, anda com o patricinho Preconceito não tem Ela é influenciadora Ela é dona da zorra toda Ela desce jogando, 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 jogando Aqui quem manda é ela Ela desce jogando, 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 jogando E ela é influenciadora Ela é dona da zorra toda Ela desce jogando, 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 jogando Aqui quem manda é ela Ela desce jogando, 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 jogando É o seu momento Mas ela manda no rolê 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 Avisa que o Paz chegou! E essa vai pra todas as influenciadoras Que viu, Renan? Eu tô no baile vendendo imagens Com look bem sacanagem Mas manjo logo parou na tela Ex-namorado falou com ela Mas ela deixou no vácuo Pensou alto Que otário Babado, confusão e gritaria Ela é periferia Anda com o patricinho O preconceito não tem Ela é influenciadora Ela é dona da zorra toda Ela desce jogando, 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 jogando Aqui quem manda é ela Ela desce jogando, 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 jogando Jogando, jogando Aqui quem manda é ela Ela desce jogando, jogando, jogando Ali quem manda é ela Ela desce jogando, jogando, jogando Aqui quem manda é ela Mas ela manda no rolê Ela manda no rolê Mandando rolê Coloca o caixa Ele manda no rolê Que quimada, iemand Ela manda no rolê, ela é influenciador